Olá galerinha bonita, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo, gente eu tô aqui dentro do carro, eu acabei de sair do mercado do extra aqui, vim fazer uma comprinha pra mim, comprinha de bobagem, eu vim comprar 4 pãezinhos, 2 tipos de manga, que eu gosto de manga e kibe, tá aqui as coisinhas ó, pão, aqui, deixa eu mostrar, tô mostrando esse, ó, pão, tá aqui, eu não tava mostrando, kibe, gostosinho, e mais manga, tá aqui ó, manga gostosa, 2 tipos de manga eu comprei gente, faz ter um porém, a moça me deu o troco errado moçada, e eu não vou ficar bem, minha consciência vai ficar pesada, eu já tava em casa, que ela me deu o dinheiro, ó, ela me deu o dinheiro assim gente, ó, enrolada assim ó, fui ver ó, 30, 34 reais, tá aqui dentro, e se eu não devolver ela vai ter que repor, ou vai ser mandada embora, e eu não quero isso pra ela, gente, a coisa tá ruim pra todo mundo, eu prefiro devolver, vou lá, devolver, não sei qual vai ser a reação dela, mas eu vou devolver gente, não, isso não me faz, não, tem que devolver, não tem que pôr nenhuma, só isso, tá ok, vamos lá, Cadê a chave do carro, tá aqui, só que eu tenho que pôr a máscara Vou ligar aqui, tá, vai ficar uma porcaria esse vídeo, mas é assim mesmo Aí moçada, vou entrar aqui, vou devolver o dinheiro, ok, vamos ver o que vai reação dela Oi moça do caixa, tô aqui, tudo bem? Escuta, eu vim fazer um favorzinho pra ti Eu sei, eu segui, ó, olha que tu me deu a mais Eu te dei vinte reais, tu me deu trinta e quatro Tu me deu trinta e quatro, trinta e quatro reais Absoluta, a minha conta foi dezesseis reais, menina Não, mas eu tô fazendo uma boa ação, viu? Mas eu tô fazendo uma boa ação, eu tô devolvendo o dinheiro pra, escuta Tudo bem, tá bom, tá bom, viu? Eu tô devolvendo o dinheiro a mais que ela me deu Tudo bem, tá bom, mas eu vou postar aqui mesmo Viu? Eu vou postar positivo que você fez uma boa ação Eu tô devolvendo o dinheiro, eu não tô fazendo, viu moça? Tudo bem Viu? Não, mas tu tem que devolver agora isso Tá bom Obrigada, viu? Viu? Ó, beijo, ó Eu me encarar mal, viu? São poucas pessoas que estão... Viu? É, em casa, viu? Desculpa, menina Viu? Beijo, tchau E aí, voçada bonita? Fui devolver o dinheiro, devolvi, fui maltratada ainda Você vê como é que é as coisas no Brasil Fui maltratada ainda, você vê Fui devolver o dinheiro, que eu fiquei com dó da menina Ela ia ter que pôr do bolso dela E a pessoa, a gerente já veio com ignorância pra cima de mim, tá vendo? Que bobagem, gente Beijão pra todo mundo Se gostar do vídeo, deixa o joinha Fui, galerinha bonita Tchau Tira essa coisa dessa máscara Pois é, gente Não ia me sentir bem mesmo Viu? Já passou Bobagem Tchau Fui, galerinha bonita Tchau Fui